O sino bateu a Maria, o galo cantou a Maria. Vamos salvar a Maria. O sino bateu a Maria. O sino bateu a Maria. O sino bateu a Maria. Tá na terreira feiva, você é um cabô no feiva. Tá na terreira feiva, você é um cabô no feiva. Carinha de preta na riqueza Gato de preto, de madrugada, sem te verter Florofa amarela, com sempre dentro, alfabela Mas me tira muito, meu irmão Mas me tira muito, meu irmão Da na sereira, meu irmão Onde é o sabor, meu irmão Da na sereira, meu irmão Onde é o sabor, 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 meu irmão Gato de guerreiro, que manda na terra Que manda no mar Gato de guerreiro, que manda na terra Que manda no mar Onde é o sabor, meu irmão 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 A baiana chegou da Bahia, todo mundo comeu batapá A baiana chegou da Bahia, todo mundo comeu batapá Condendei pumbá e acaraché, comida de santo, quem é que não quer? Condendei pumbá e acaraché, comida de santo, quem é que não quer? Pra fazer canjeirê, só a baiana que sabe fazer Nem tem tema, nem tem guia em seu congato Tem, 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 tem também feitiço no olhar Tem, tem pena, tem, tem guia em seu congato Tem, 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 tem também feitiço no olhar Oh, my God. A baiana chegou da Bahia, todo mundo com o meu batapá. A baiana chegou da Bahia, todo mundo com o meu batapá. Contentei fubá e acarajé, comida de santo, quem é que não quer? Contentei fubá e acarajé, comida de santo, quem é que não quer? Pra fazer canjerê, sou a baiana que sabe fazer. Tem, 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 tem de supor olhar. Sabe o rei da tribo, Guará? Oh, Jó, que vem na branca. Estava no mar que estava trabalhando, estava no mar que estava trabalhando. Seu rei da branca passou me chamando, seu rei da branca passou me chamando. Evo, 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 onde é que mora? Eu moro na mata de Nossa Senhora. Evo, 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 onde é que mora? Eu moro na mata de Nossa Senhora. Ele, Evo, Evo, e o rei da branca, na tribo Guará. Ele, Evo, Evo, e o rei da branca, na tribo Guará. Estava no mar, estava trabalhando, estava no mar, estava trabalhando Seu pé na terra, só estou me chamando, seu pé na terra, só estou me chamando Reco, recorre, onde é que mora? Eu moro na mata, em Nossa Senhora Reco, recorre, onde é que mora? Eu moro na mata, em Nossa Senhora Ele vem, ele vem trabalhar, ele é pena branca, nasci no Pará Ele vem, ele vem trabalhar, ele é pena branca, nasci no Pará Ele vem, ele vem, ele é pena branca, nasci no Pará Recu, recu, onde é que mora? Eu falo na mata, que é nossa senhora Recu, recu, onde é que mora? Eu falo na mata, que é nossa senhora Recu, recu, onde é que mora? Eu falo na mata, que é nossa senhora Recu, recu, onde é que mora? Esse foi meu, esse foi lá Esse foi meu, esse foi lá Minha vaca, maia da meu, vou dizer Puxa o sol do lado e vem de dentro Veio pra voar, fazer confusão Deixou o boiadeiro de laço na mão Foi gente, ficou esse bom Foi gente, não fez esse bom Foi gente, ficou esse bom Foi gente, não fez esse bom Esse foi meu, esse foi lá Esse foi meu, esse foi lá Foi gente, ficou esse bom Foi gente, ficou esse bom Foi gente, não fez esse bom Foi gente, ficou esse bom Foi gente, não fez esse bom Esse foi meu, esse foi lá Esse foi meu, esse foi lá Minha vaca, maia da meu, vou dizer Puxa o sol do lado e vem de dentro Veio pra voar, fazer confusão Deixou o boiadeiro de laço na mão Foi gente, ficou esse bom Foi gente, não fez esse bom Foi gente, ficou esse bom Foi gente, não fez esse bom Esse foi meu, esse foi já Esse foi meu, esse foi já Aravá, saravá, saravá Esse foi meu, esse foi meu, o sol do lado e vem de dentro Esse foi meu, o sol do lado e vem de dentro E a coisa, o sol do lado e vem de dentro E a coisa, o sol do lado e vem de dentro E o pedaço Lua, oi lua Lua, oi lua Lua, oi lua, se ilumina o seu rio, que está de cabeça, chegou. Lua, oi lua, o pátio amealou, que está no desprezo, lançou. Lua, oi lua, oi lua, se ilumina o seu rio. Lua, oi lua, oi lua, se ilumina o seu rio, que está no desprezo, lançou. Lua, oi lua, oi lua, se ilumina o seu rio, que está no desprezo, lançou. Lua, oi lua, se ilumina o seu rio. 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 Salve o campo de batalha, salve a sereia do mar Salve o campo de batalha, salve a sereia do mar Salve o campo de batalha, salve a sereia do mar Salve o campo de batalha, salve a sereia do mar Salve o campo de batalha, salve a sereia do mar Salve o campo de batalha, salve a sereia do mar Salve o campo de batalha, salve a sereia do mar Salve o campo de batalha, salve a sereia do mar Salve o campo de batalha, salve o campo de batalha, salve a sereia do mar Pra salvar de Deus que eu mando Se meu pai é azul, defensor de minha barata Ele vem da Ruanca, pra salvar de Deus que eu mando Oh, 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 muriara Oh, 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 muriara Salve o campo de batalha, salve a cereira do mar Oh, oh, muriara Oh, oh, muriara Oh, oh, muriara Oh, oh, muriara Salve o campo de batalha, salve a cereira do mar Oh, 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 muriara Oh, muriara Oh, muriara Oh, muriara Oh, oh, muriara Oh, muriara Oh, muriara Viva, viva Oh, muriara делa Meus filhos, meus filhos, vamos salavar o rumo. Salavar o rumo. Pobo de lei, queima de sangue, pobo de lei, queima de sangue, corre, corre, toda tira, corre, corre, toda tira, pra salvar-se o rumo. Pobo de lei, queima de sangue, pobo de lei, queima de sangue. Corre, corre, toda tira, corre, corre, toda tira, pra salvar-se o rumo. Já foi o sol, já veio a lua, eu vou girar, eu vou girar na linha de um bando, eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar. Já foi o sol, já veio a lua, eu vou girar, eu vou girar na linha de um bando, eu vou girar. Eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar. Pobo de lei, queima de sangue, pobo de lei, queima de sangue. Corre, 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 toda tira, corre, corre, toda tira, pra salvar-se o rumo. Pobo de lei, queima de sangue, pobo de lei, queima de sangue. Corre, corre, toda tira, corre, toda tira, corre, corre, toda tira, pra salvar-se o rumo. Corre, 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 Anna. Já foi o sol, já veio a lua, eu vou girar, eu vou girar na linha de um bando, eu vou girar. Eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar, já foi o sol, já veio a lua, eu vou girar. Eu vou girar na minha irmã Eu vou girar 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 Para lavar o gol, sete ondas Prima ponto Pisa na linha do bando aqui Eu quero ver Como sete ondas Pisa na linha do bando aqui Eu quero ver Como ver a marra Pisa na linha do bando aqui Eu quero ver Como me ar Como me mexer Olha a banda doer Pisa na linha do bando aqui Eu quero ver Como sete ondas Pisa na linha do bando aqui Eu quero ver Como ver a marra Pisa na linha do bando aqui Eu quero ver Como me ar Eu vou girar Eu vou girar Para lavar o gol, sete ondas Pisa na linha do bando aqui Eu quero ver Como sete ondas Vida na linha de um banda que eu quero ver Vamos ver a marra Vida na linha de um banda que eu quero ver Ser o céu, espada, o povo, o greche Olha a banda do rei Vida na linha de um banda que eu quero ver Vamos ver de outra Vida na linha de um banda que eu quero ver Vamos ver a marra Vida na linha de um banda que eu quero ver Ser o céu, espada, o povo, o greche Olha a banda do rei Vida na linha de um banda que eu quero ver Vamos ver de outra Vida na linha de um banda que eu quero ver Vamos ver a marra Vida na linha de um banda que eu quero ver Ser o céu, espada, o povo, o greche Olha a banda do rei Vida na linha de um banda que eu quero ver Vamos ver de outra Vida na linha de um banda que eu quero ver Vida na linha de um banda que eu quero ver Vida na linha de um banda que eu quero ver Vida na linha de um banda que eu quero ver Vida na linha de um banda que eu quero ver Há de trabalho na mata-pinte, chama-se o padre a coragem Estrela da velhinha que irá, que morre tudo sem parar Estrela da velhinha que irá, que morre tudo sem parar Para o meu amado a pinte, o que é o meu amado Para o meu amado a pinte, o que é o meu amado Porque tanto, chama-se o padre a coragem Porque tanto, chama-se o padre a coragem Para o meu amado a pinte, chama-se o padre a coragem Para o meu amado a pinte, o que é o meu amado Porque tanto, chama-se o padre a coragem Porque tanto, chama-se o padre a coragem Para o meu amado a pinte, o que é o meu amado Para o meu amado a pinte, o que é o meu amado Ai, 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 quem é bom não pisar lá? Ai, 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 vou fazer você penar Ai, 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 quem é bom não pisar lá? Botei na encruzilhada, um despacho pra você Uma galinha preta com azeite de beber Ai, 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 vou fazer você penar Ai, 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 quem é bom não pisar lá? Ai, 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 quem é bom não pisar lá? Quem anda na macumba e não tem seu protetor Mais cedo ou mais tarde, vai ficar por um bochô Quem anda na macumba e não tem seu protetor Mais cedo ou mais tarde, vai ficar por um bochô Mas cedo ou mais tarde, vai ficar por um bochô Música Ai, 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 vou fazer você ver nada Ai, 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 quem é Bruno Pichalá Ai, 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 vou fazer você ver nada Ai, 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 quem é Bruno Pichalá Na escritilhada Música Capoeira Toma Cinti Capoeira Toma Cinti E eu vou lhe dilutar Capoeira Toma Cinti E eu vou lhe dilutar E eu vou lhe dilutar O Ixé de Preguizinha E agavei com a valentina E os balançoes do car E os pereiros da Alcabranta Mas vou lhe dilutar E os pereiros da Alcabranta Mas vou lhe dilutar E os pereiros da Alcabranta Mas vou lhe dilutar Acabranta Toma Cinti E eu vou lhe dilutar E eu vou lhe dilutar E eu vou lhe dilutar Acabranta Toma Cinti Capoeira Toma Cinti Capoeira Toma Cinti E eu vou lhe dilutar 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 O Ixé de Preguizinha E agavei com a valentina E os balançoes do car Você peste calça planta Mas vou lhe enganar O silêncio de calça branca Mas vou lhe enganar Eu sou filho de um vangar Meu avô era maquié Tenho sangue de guerreiro Nem você não pode ser Os valios do alto de arraia Pra você ver como é Os valios do alto de arraia Pra você ver como é Papoeira, como as peixões E eu vou lhe enganar E eu vou lhe enganar Papoeira, como as peixões Papoeira, como as peixões E eu vou lhe enganar Papoeira, como as peixões Papoeira, como as peixões E eu vou lhe enganar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL